Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um programa muito especial E pra isso, claro que eu tinha que contar com a minha mãe e chefe de cozinha Mônica Nandiel, paixão da vida Estamos aqui no restaurante Gosto Um lugar onde eu cresci E meus primeiros passos na gastronomia Aqui em Visconde de Malá E a gente vai fazer uma receita muito bacana hoje Que é a receita de frango comigo Então vamos lá A gente tem aqui um frango inteiro, não é isso? É, eu gosto de fazer, como toda mineira Tem que ter o exagero, então aqui tem um frango inteiro Um frango inteiro É um frango de 1,2 kg, 1,3 kg Não é aquele frango de 2 kg e tanto Que aí também é um exagero Olha, ele tá com osso Ele tá com osso, ele simplesmente foi picotado A partir de coxa, a partir de sobrecoxa, a partir de peito E ele tá todo aqui cortadinho Sem tempero nenhum, correto? E aqui a gente já coloca então o tempero mineiro Que são temperos que minha mãe faz com pimentão Com cebola, com alho Com salsinha Que é o cheiro verde, cebolinha Um pouquinho de óleo e sal Então pra um frango de 1,2 kg Que ele não passou A gente tá colocando 2 colheres de sopa Nesse tempero que já foi previamente batido No liquidificador É legal deixar marinando nisso aqui? Olha, o bom de deixar marinando é no máximo uma hora Porque senão ele não fica muito legal Fica meio raçoso Exatamente, o bom é deixar pouco tempo Então uma vez que a gente temperou, qual que é o próximo passo? Vamos jogar azeite Olha, aqui no gosto em gosto As gorduras que eu uso É gordura de porco e azeite Não uso óleo pra praticamente nada E não uso nunca margarina Margarina de jeito nenhum Não entra Ó, então vamos jogar aqui o frango Vamos deixar ele fritar um pouquinho desse lado, né? O que que a gente faz no céu? O sistema frita e pinga Vai pingando um salzinho, um tempero inteiro devagarzinho Mexendo, dando de porro, dando gosto Nessa hora, o tempero que a gente pegou que vem com esse tempero aqui Ele vai encaminhando na carne Boa! A pinga? É a pinga? É a pinga? É a pinga? Você vai vendo que esse fundo vai grudando? Ele tem sabor, né gente? Sim Não tire, não ache que firmou Essa aqui é a vida É É o Maiar, né? O que ele fala que é o Maiar É esse queimado que desenvolve nas carnes Sempre desenvolva a coloração de ingredientes que você estiver cozinhando A gente não pode deixar ficar preto Tem que sempre ficar no marronzinho, bem nas pontinhas E aí, pronto, cheiro Aí você vai rascando a santa Vai tira e vai mexendo E o sistema aqui vai demorar um pouquinho, mas você não tem ideia da necessidade de fazer isso aqui. Aqui ó, vou mostrar pra vocês. Caiu. Voou uma vinha, mas a asa normalmente ela voa mesmo, ela baixa, ela sai. Então vocês cozinhando em casa, deem uma olhada. As asas podem bater asas que saíram do banco e chegam no chão. E aqui a gente tem o milho. Esse milho já foi congelado. Se você tiver com a folha linda em casa e não souber o que fazer com ele, corte as espigas ao meio e congele o dia que você for usar. Isso aqui é uma parte. E uma outra parte também foi congelado, mas ele foi tirado da espiga metade dele. Porque o que a gente faz? Então a gente coloca pra ele dar liga no milho. Ele engrossa bastante o caldo, dá bastante sabor. Então essa parte vai ser responsável por engrossar e dar sabor. E essa outra é por aquela que você pegar a espiga que tá bom. Olha, eu não gosto de usar em lata. Tá vendo esse ladinho douradinho? É isso aqui. Esse caramelo aqui, né? O sabor tá aqui. Concentrado bem a nível. Mama? Oi? Você gosta desse cachacinho aqui, né? Adoro. É? Pequitinho. Tem coisa melhor que cozinhar e tomar umas cachaça da mãe na cozinha? Tem não. Tem não. Tem não, rapaz. O negócio é completo. Se você não já fez isso, corre já com a sua velha pra cozinhar. Vai cozinhar com ela, rapaz. Aproveita, rapaz. Tá bom? É lindo. Eu não vou deixar ele ficar muito moreno. Não, acho que já tá legal. Aproveita o caldo aqui. Depois já vai fazer no porno, né? Vamos entrar com a cebola? Pode botar o alho. O alho todo também? Não tem. Saquinha do milho. A gente vai fritar junto. E agora é deixar dourar mesmo. Tem que dourar essa cebola e esse alho. Cebola e alho também não é legal nesse processo. Toma tantas espigas. Entramos. Agora o que nos resta é só o calmo e depois finalizar com um cheiro de eleito. Não precisa de sal nenhum porque o tempero desde já tinha sal. Mas é sempre bom você cumprir. No final você pega o caldinho e molha, né? E vê como é que tá. Agora como é que é? É caldo, cabor... É até cobrir, não? Ah, não vai cumprir. Um, dois, dois, três, três, dois. Tá bom. Tá bom, sim? Não precisa mais de uma coisa assim. Trabalho de paciência agora. Você tá passando a colher pra soltar todo esse fio que tava brigadinho, todo esse sabor brigado que a gente vai colocar aqui agora. Aí bota o cheiro verde por cima. Porque nós somos brasileiros. Verde e amarelo. Verde e amarelo. Coração, né? Que coisa mais linda. Olha que coisa linda. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Que coisa fantástica. Que coisa mais linda. Não falei, não falou, não fez sal. Foi de louco, pô. Foi trembão, pô. Vamos servir? Agora o que que a gente vai fazer? Não pode faltar. A pimentinha. Pimentinha malagueta, olha só. Então deixa um comentário lá, fale pra gente, curta, compartilhe, assine o canal, claro, para não receber notificações.